Sobre as cartas de recomendação, o professor pode escrever em português e eu traduzir para ele, eu não posso ter contato com a carta. Geralmente você não tem contato com a carta, em alguns lugares ela pode ser enviada ao professor, manda as duas cartas, uma traduzida por ele ou você procura um tradutor juramentado, é mais válido uma carta de recomendação que não passou por você e foi direto para a universidade. Se for o caso de você inserir a carta de recomendação, aí você pode fazer a tradução. Claro que se o professor te pedir isso, você traduz a carta, manda para ele e ele manda para a universidade, aí tudo bem, só não faça nenhuma alteração porque vai mandar as duas cartas, a original e a traduzida e hoje em dia existe o Google Tradutor, existe isso que é muito fácil de ver se teve alguma discrepância entre uma informação e outra, mas sim, geralmente enviado direto para a universidade, para o Comunet, para quem for para o trabalho ou tive que fazer uma carta de recomendação para o trabalho, foi enviado direto ou tive acesso a essa carta depois. Já tinha seis meses que eu estava trabalhando lá, minha chefe antiga mandou só para mostrar que ela gostava muito de mim mesma e eu tenho essa carta guardada com muito carinho. E aí